Eu acho que vai ficar da hora, mas só pintando pra ver, né? Vamos ver que problema que deu no carro aí. O que a gente vai fazer hoje? Vamos pintar a roda do Jetta! Aê, pela quinta vez que desci essa p***! Subi e desci essa merda umas 20 vezes, só essa semana. Pra quem não sabe, essas são as rodas que estão sendo rifadas. Se você quiser participar pra ganhar essas rodas aqui, ó. Essas rodas não, não é esse saco, tá? É, mas pode vir no saco se você quiser também. Ah, o saco vai de brinde. É, exato. O saco vai de brinde. Enfim, essas são as rodas, aquelas ali também. E a gente vai descer lá pro Jetta. Será que vai dar muito trabalho? Pra você descer, vai. Deixa eu gravar. Vai lá, Japa. Vai, pronto, ó. E aí, galera? Tá começando mais um vídeo ruim aqui no canal. Meu Deus, eu já, pai. Não, não vai dar certo ali. Olha lá, olha lá. Olha os bracinhos dele. Ele foi pra academia hoje, galera. Vai, dá, né? Por que as cadeiras estão na sala? Porque elas ficam na sala, né? Não. Ah, claro. Tem um sofá. Isso aí, claro. Por que as cadeiras estão na sala? É um sofá de quatro lugares. Tá vendo aqui, ó? Aí, ó. O Barba já tá colocando os pneus dentro do Classic. Esse carro aqui é guerreiro, hein? Essa roda vai ter Classic. Ah, não. Ah, vai embora, velho. Tchau. Rapaziada, hoje vocês estão assistindo esse vídeo. Vai rolar um evento chamado Gaidin Nittins. Midnight Tune. Ou assim, né? Agora eu sei se não é, mas é do Gaidin. Sim. E a gente tá lá revelando a cor do Jetta pela primeira vez. Não a cor do Jetta, a cor da roda do Jetta. Quando eu comprei essas rodas, eu queria um pneu mais novo, uma roda diferente, que eu tava enjoado. Acabei comprando as rodas, essas réplicas de BBS, da Barra, inclusive. E aí, mano, preto no carro, cinza grafite, assim, que também parece preto. É, ficou muito escuro, tá apagado. Aí eu decidi trocar a cor da roda. Só que as únicas pessoas que sabem a cor da roda, sou eu e a Andressa, que é a mena que vai pintar lá pra gente, tá? Eu vou mostrar lá pra vocês um pouquinho. O Barba, que tá no carro de trás, levando as rodas reservas. Que estão sendo rifadas, se você quiser participar, entra na nossa rifa, www.amigos.com.br O Japa, que tá gravando também, mais torto do que meu... Tá retinho pra mim. Também não sabe qual que é a cor. E aí a gente vai lá, deixar as rodas novas pra pintar. Eu acho que a cor vai dar uma causada, assim. Eu gosto de cor que dá uma causada. Vai ser rosa, certeza. Hum, olha com essa carinha porque é roxo. Poxa, no carro grafite, acalinei, mano. Isso aqui era 19, eu acho que ia ficar muito... Como que é? É isso, bora lá. O Vieta, sabe quando que o rondeiro vai fazer isso aqui, ó? É, eu acho que nunca. Quando eu comprar um Vieta. Vai demorar, então. Foi isso que você fez, né? Só que o seu foi ao contrário. Ah, não, foi certo. Você tinha um SIP que comprou o Japa. Eu comprei o Japa de volta. Verdade. Ai, rapaziada. Nossa, um pouquinho pipoca mesmo, né? Um pouquinho mais papo. Caralho, o PEP dirige melhor que você, mano. Porra, velho. Vai, tanto. Qualquer pessoa dirige melhor que eu. O PEP dirige melhor que ele, moço. Será que você não contou? Hã? E aí? Beleza? Da hora. Da hora, rapaz. Aí o monstro que trouxe as rodas, ó. Os pneus tudo junto ali. Jetão tá aqui. É, vai ter maldade hoje. Jetinha, monstro. Olha o GTIzinho aí, ó. Nossa, não é GTI não, é GTD. É G o quê? GTD. Até onde eu sei, não tem o diesel no Brasil. Não tem o quê? O diesel no Brasil. Ah, eu também acho que não. Pode ser o... Como que eu posso dizer? Derivado. É. É, rapaziada. Que cor que vocês acham que vai vir na roda, hein? Essas bebê, essas são bonitas pra caramba, mano. Ó, vou falar uma coisa. Você gosta das bordinhas cromadas? Você tá rindo aí, ó. Meu mó inocente aqui. Não, agora falando sério, das rodas ali, você prefere cromadinho em volta ou tirar e deixar de uma cor só? No preto eu gosto da borda. Tá de uma fulida na borda. Da rodinha. Ah, entendi. Tá com uma depilada, gente. Mas da cor que vai vir, você não vai colocar cromada? Andressa. Oi. O que você acha? Mexe alguma coisa ou pinta só daquela cor lá? Ah, você que sabe. Eu acho que... Vamos fazer uma brincadeira aí. Ah, não sei. Tem alguma ideia boa? Acabou, hein? Ah. Tem, eu tenho umas ideias aí. Um pedido de rosa. Eu falei pra ele, ia ficar da hora. Ficada hora, pô. Preto fosso com rosa, pop. O roxo também. Brilhante, sabe? Com vernizinho pra ficar lá. De verdade, eu gostaria. Eu gosto de rosa e colorida. É a cara dele. Sério? Eu gosto de rosa e colorida. Ah, vamos colocar o amarelão, sabe? Aqui do amarelão, o marca tecido. Você que deixou. Bora pincar as rosas? Tá top, hein? Tem aquelas duas maquias pra frente e se... Ah, não sei qual rola, gente. Ah, não. Ela tá inteira. Tem um raladinho aqui. E aí, quem foi o bração, hein? Eu vi lá no CTR, viu? Não fui eu. Quase atropelando o Danio Brasile. Mas eu atropelei mesmo. Isso aí dava processo, hein? Mas eu atropelei mesmo. Ele me atropelou, velho. Pode ficar lá. Tá, pode falar que você vai pintar. Pode falar que as rosas vão ficar marrons. 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 Colocou o amarelo no marca tecido, vai ficar da hora. Andressa, sai da minha vida. Opa, mano. O legal é que ninguém sabe a coisa. Só eu e você. Sim. Ah, é, né? Não fala. Quer dizer, pode falar se quiser. Vou dar dica pra você. Cor de marca tecido. Nossa, que dica foi essa? Cor de marca tecido. Ela já deu a dica com a resposta, já. É, você não tem que saber qual de um. O laranja bem laranjado? O laranja bem laranjado. E se a gente colocasse a borna, a borna não, a base da roda, o círculo da roda, da cor do Jetta e a parte interna, os raios daquela cor que eu te mandei? O laranja tá muito baiano? Não fala a cor, né? Ela não sabe, né? Não, não pode. Então, você acha que não sabe? Sabe ou não sabe? Não, eu não sei. Não sei, eu falei até o teste. Ele vai ter comentado pra alguém daqui. Não comente. Não, e o bom é que o Jetta tá bem limpo. Graças a Deus. Aí, ó. Essa cor. Top. É, era essa aí mesmo. Fala, rapaziada. Fala, sabe o teu bom gosto. Fala aí. Não, aí a gente tem que discordar. O teu bom gosto também não acertar. Não existe. Essa é a ideia. Caraca, velho. Tu voltava na cara ainda. Aí, Dan. Se aí não, você dirige melhor que eu. Você corre, não sei correr, moço. Tá louco, não sei nem. Mas eu não consigo passar de 50. Suzão. Eu liguei pro veidinho ontem pra falar pra ele. Estrear a cor nova da roda lá no seu evento. Eu li corra e sim. Aí eu falei pra ele, né? Uma das coisas que eu queria era o hiperprata, que era muito comum. Aí ele, mano, vai ficar lindo. Só que vai ser mais um Jetta. Aí eu falei, é verdade. Eu tenho que ter um bagulho diferente. É isso ali. Eu também concordo. Vai ser mais um Jetta. Qual é essa cor que você vai colocar? O negócio vai ficar louco, você é louco. Só que então, meu medo é porque ela é muito grande a roda. A R$19,00 ela é grande. Fica muito, tipo, tchá, tá ligado? A gente faz o teste, pô. Se você não gostar, a gente pinta de novo. Caralho. Caraca, é isso aí. Se você não pintar, tem que pintar. Se não, a mulher é uma deusa. Eu acho que vai ficar da hora. Mas só pintando pra ver, né? Vai ficar diferenciado, isso é certeza. Vai ficar diferenciado. Feio não fica. É que eu tenho que ter... Eu quero o bagulho combino e perfeito. Agora, mesmo de qualquer jeito. Dá pra ir pra qualquer rolê, pra ter uma cor bonita, velho. Aí vai chamar isso. Vai. Vai chamar muito a atenção, mano. Dá uma dica aí da cor. Eu já vi na internet, não vijeta com essa cor. Vai ser linda. Obrigado pelas dicas. É um bagulho diferenciado. Vocês acham que é fácil essa vida? Eu já vi, pessoalmente, esse tom de cor que eu escolhi. Faz o que eu falei. Pessoalmente, assim, acho que em um carro ou dois. Caraca, então vai ficar exclusividade mesmo. Vai. Até logo. O bom é que esse envelopamento adamantium da Autark, que é a cor que a gente envelopou o Jetta, ele combina com qualquer cor. Literalmente, se você colocar mesmo o verde-limão, vai ficar bonito. Porque combina, tá ligado? É só você colocar o neon verde-limão também. Sim. Se você colocar vermelho, se você colocar cianeto, se você colocar o hiperprata, que é uma cor que eu já descartei, se você colocar, sei lá, preto acetinado, tá ligado? Pra combinar com cinza e preto acetinado. Vai ficar da hora. É porque raspa pra sair, entorta pra sair de casa. Aí, rapaziada, o Instagram deles tá aí, aparecendo. Olha essa cena do Jetta. Aí, quando a gente para, tem que dar um tapinha pra entrar. Ah, famoso carinho, né? Carinho. Famoso carinho. É o tapinha do neném. Aí, você querendo fazer front-lip pro Jetta. Aí, o... Não, o para-shop aqui, trazer o... Aí, eu perdi a parte do gel e trazer. Aí, tive que comprar o para-shop original, e tô com o para-shop original. O que ele colocou esse carro, mãe? Dá o toque. Dá o toque? Lá dentro. Tinha que prender só esse acessório aqui do para-shop. Não, mas ele falou que não gosta pra estacionar. Oi? É por causa da pancata? Será que tá ficando solto? Não. É, porque na hora que eu entro, ele pressiona... Tipo, ele dobra o para-shop inteiro. E aí, ele solta. E aí, toda vez que você faz isso, ele... O que ele cede é a grave. Aí, tipo, eu vou sair e parar do evento, tem que dar um tapinha só pra encaixar de volta. É, porque ele tá baixinho, né? É, então, deixava um pouquinho mais alto, né? Não, tá lindo assim, não. E aí, a altura não tá certa? Mano, tá perfeita a altura. Tá. Só não tá perfeita pra andar na pista. E o que eu acho que não tá gostando da altura, mas tudo bem, né? Um dedão mais e a pão de pão, fala aí. Caralho, na outra angular do celular aqui, parecia que a roda era a 28, tá ligado? Tá, porra. Porque, tipo, centralizou e o resto... É, expandiu tudo. Então, vamos tocar a roda. Pô, meninos. Vamos botar ele no elevador, pra gente trocar essa roda aqui. Nós vamos ficar com a roda da mão, valeu. Então, vamos entrar no carro, você. Tá. Ou você... Pode puxar. Ele funciona normal, normal, normal. Tira a adaptação pra ela. Aí, se você esquecer de falar a palavra freia, o que acontece? Ele vai continuar indo. É. Caraca, que da hora, mano, esses mecanismos ali. Dá pra você dirigir normal, eu dirijo na adaptação, entendeu? Mas você também pode dirigir na adaptação. Mas aí, você consegue correr, calça, fazer tudo, né? Lógico, né, rapaz? Eu não corro. Não, o Dami não corre. Eu não corro. É, literalmente falando. Eu vou falar por isso. Você parte aí também, eu prago, você não vai pro certo esse vídeo. Fala, agora tem hora que eu me ofendo com as coisas que falam, sabe? Não, o que foi, que dia, que coisa... Igual a piadinha que fizeram lá pro quadrilete quando ele vai andando, eu esqueci. Pra onde que ele vai quando ele... O que é, a piadinha? É... Ah, que você consegue. Você encontra o Zé Traféu, é o Zé Traféu. Eu... Mesmo no lugar que você deixou. Eu defendi com isso daí, eu não gostei. Gosta, eu não gostei. Eu não gostei. Não, vai com o pé, vai com o pé mesmo. Não, vai com o pé, vai com o pé aqui, olha ali. Aí é um pouco chato pra acertar. A senhora vai dar. Não, então vamos lá, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Você vai se divertir. Fala, agora é isso aqui, viu? Ela gostou do brinquedinho. É um videogame. Preto. Preto. Onde é que é preto? E aí, Gato, vamos lá. Se o carro fosse seu... Você também, né, meu, né? Do Itaú, mas... Se o carro fosse seu, o que você colocaria? Cara, sinceramente, eu deixaria aqueles hiperprata. Só que como você quer exclusividade... Um purple. Se o carro fosse seu. Um roxo. E você, Gato? Aquele verde que eu mostrei. O verde bem forte, claro. Dá pra perceber que temos gostos peculiares. O roxo é essa do caralho, velho. Mano, você é louco. E você? Posso colocar ali a roxo. Eu colocaria vermelho, cianeto ou roxo. Ou amarelo. Dourado, cara. Nossa. Cromado dourado no bagulho. Nossa, você fica louco, velho. Olha, e é assim que transforma um Jetta num Jeep. Olha... Eu vou passar ele pro nome do Barba. Olha a altura. Essa é a altura de rodagem do Barba. O que você tá falando, velho? É o único jeito do Barba não raspar o carro. A roda não tem jeito. A roda tem que colocar, tipo, umas borrachas na borda ali pra não raspar. Se o Barba não raspar a roda de um carro, teria que pegar. Tipo, o Jetta, tá lá oito e meia. Não coloquei dela muito larga. Você pega um pneu, trezentos e quarenta e cinco. Aí o pneu vai proteger a roda no tempo, mano. Vai comer a roda inteira. Se raspar, vai raspar o pneu, só. Olha a cara dele. É. A realidade dele. Cara de pleno. Tipo, tô f***, tá ligado? Nossa, olha o cara achando que é forte. Ô, louco. Nossa! Meu Deus, que homem. Olha os tríceps dele. Eu tô fazendo aqui uma produção da roda e você não tá nem precisando de atenção. Meu Deus. Cuidado que essa roda tá sendo rifada, velho. A minha roda tá sendo o quê? A roda dele tá sendo rifada. Essa é a roda do Barba, R$19,00, dando entre amigos.com.br. Será que é a roda do Barba? Ô, ô, já tá R$28,00 agora. Mas assim, não tem mais um perinho. Não, tá lindo? Não, não. É seminovo. O saragas tá colocando a roda com a cabeça pra baixo, né? E fui olhar ainda. Ai, que legal. Não. Ô, ele chegou. Ô, vocês já ligaram que você tá colocando a roda de cabeça pra baixo, né? Ele olhou. Caralho. Caralho, eu ainda vi. Ô, colocou as rodas da S3. Ô, não. É senhor, maestro, meu Deus. Tá bom. Ô, colocou as rodas da S3. Parece que apagou um pouquinho o carro, não parece? Ele ficou mais... Ficou mais mal, né? Não, achei que ele ficou mais... O que que é isso aí? Eu não tô entendendo. Ai, rapaziada. Tô fazendo essa... Eu acho que é uma Golf Variante. É rodinha de GTI, velho. Caraca. Essa... Olha esse farol aqui. E o cara colocou GTD. Eu não sei o que significa. Coloca aí nos comentários se vocês sabem o que significa GTD. Eu não manjo muito, não. Bom, eu acho que é a finelaria. Aparentemente. O cara tá mexendo ali atrás, não vou entrar ali, não. As rodas. Então, as três rodas aqui. Só esperando. Já colocaram o resto das rodas da S3 no Jetta. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Rodinha da S3. Essas rodas estão sendo rifadas. Nesse site aqui. Se você quiser participar, entra lá. Ainda tem alguns números disponíveis. Essas rodas podem ser suas. E a roda é bonita, hein? Essa roda é bonita pra caramba. Agora imagina essas rodas rosas, velho. Ou roxo. Ou roxo. Ou amarelo, né? Nunca saberemos. Tá bom o que pode ser. Agora vai, agora vai, vai. Vou ser. Meu Deus. Pronto. Agora vai fazer. Já é. Olha o teu carro lá atrás. Olha aí. Essa frente é muito bonita, velho. Você é louco. Carrinho bonitinho. Aí, rapaziada. Se vocês não têm, ó. Cheirinho do Brasil. Onde que eles compram? Mercado Livre. Já você joga lá. Não mata a gente do Brasil. Vai aparecer. Tô aqui, ó. Só obrigado. Ó. Como que colocam o cinto? Eu já vou indo. Se eu sentir folga, eu ligo pra vocês pra avisar. Tá. É mais fácil que eu tenho que gravar mais vídeos hoje, né? É. É. Tchau, tchau. Obrigada. É mais difícil. Falou. Tchau, tchau. Tchau pra vocês. Ó o sorrisinho. Você vai descer ou vai subir? Não faço ideia. E vai pra onde? Quem tira pra onde? Interlagos. Hã? Interlagos. Interlagos, Interlagos. Eu acho que é subindo. É subindo. Pelo que eu exiguro. Ó. Passa ali nas bombadinhas, hein, queijo. Deixa eu colocar o arroz. Mas daí, dá tudo certinho. Amor e carinho. No primeiro borrachão, eu vou saber. Ele encontrou a extração aí. Dá um borrachão, Duby. Faz seu nome. Faz seu nome. Nossa, velho. Dá um borrachão, Duby. Faz seu nome. Faz seu nome, Duby. É triste, rapaziada. Mas, o Gertã vai voltar a coma no pique. Um pouquinho de pegamento. É. Embaixo do carro, não dá pra perceber o carro do céu. É isso. É isso. Logo menos, retom tá na área. Vamos ver que problema que deu no carro aí. Work no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. Mama, I can be... That's the only way I wanna try. Squat up, never roll alone. And we gonna ride on forever. Tchau, tchau.